Olá meus amores, tudo bem com vocês? A maquiagem de hoje foi pedida por algumas leitoras queridas quando eu postei a foto de um casamento que eu fui e eu fui maquiada dessa forma. Eu postei lá no Instagram e na fanpage, tá? Então quem ainda não curte ou não me segue lá no Instagram eu vou deixar aqui qual que é o meu Instagram pra vocês começarem a me seguir e da fanpage também, tá? Então foi um pedido, essa maquiagem eu usei no casamento, mas dá pra usar em vários eventos à noite, tá? Porque ela é bem chamativa, vou dar um zoom pra vocês verem bem. É um olhão bem esfumado e um batom bem cheguei também, né? Então é isso aí, se você gostar do vídeo, por favor clique no joinha e vamos lá acompanhar o passo a passo. Então vamos lá começar a nossa super maquiagem com um olhão bem chamativo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu passei o corretivo em toda a minha pálpebra móvel, usei esse corretivo aqui da palitinha, tá? E agora eu venho com o jumbo da NYX, o Milk, e vou iluminar aqui embaixo da sobrancelha e a minha pálpebra móvel só internamente até o meio. Vou espalhar com o próprio dedo. E não puxa o branco até o canto, tá? Só até a metade. Prontinho. Agora, eu vou pegar a palheta Naked 2, tá? E vou usar esse preto opaco aqui, que é o Blackout. Ou vocês podem usar qualquer preto opaco que vocês tenham. Com um pincelzinho assim, lápis, bem fofinho, eu vou pegar e vou marcar aqui, ó, o canto externo do meu olho. E já vou trazendo pra cima do côncavo, ó. E não venho até aqui internamente, eu só vou vir até a metade do olho, até aqui, ó. E vou aplicando e esfumando ao mesmo tempo. E deixo bem, bem esfumadinha. Agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar esse marronzinho chamatiz. É um marronzinho claro, opaco também. Com o mesmo pincel, eu vou esfumar aqui nas bordas desse preto que a gente acabou de passar pra tirar a marcação do preto. Agora eu vou voltar um pouquinho com o preto e retocar aqui, ó, só o cantinho externo. E esfumo de novo. Agora, com a mesma palheta, eu vou pegar essa cor aqui que chama Chopper, sei lá como que fala. Esse daqui. Ele é um dourado, mas com fundo rosado, tá? Esse daqui, ó. E tem bastante brilho. Com o pincelzinho de pálpebra, normal assim, ó, eu vou aplicar ele em cima do NYX branco que a gente acabou de passar. Até encontrar com o preto. Agora eu volto com o preto e dou uma retocada aqui, ó, pra encontrar as duas sombras. Depois a gente vai dar mais uma retocada, não se preocupem. Agora, eu vou pegar um lápis de olho preto, eu vou usar esse cajal aqui da Natura, ó. Ele é bem pigmentado, tem que ser aqueles lápis bem molinhos, tá, gente? E bem pigmentado. Eu vou passar na linha d'água. Só que eu vou puxar até o cantinho aqui interno, ó. E embaixo, rente aos cílios inferiores, vou puxar só até a metade, ó. Agora venho com o pincelzinho assim, vou pegar esse marrom que é o Busted, esse marrom aqui é um marrom bem forte, e com esse pincel vou esfumar esse preto que a gente acabou de passar aqui, rente aos cílios inferiores. Só até a metade também. Agora, com o mesmo lápis, eu vou fazer como se fosse um delineado aqui em cima. Também até a metade. Aí volto com o pincelzinho de pálpebra, assim, e vou esfumar esse lápis aqui em cima. Bem esfumado, ó. Só vou dar uma retocadinha aqui em cima, ó. Com o marromzinho. E agora eu volto mais uma vez com o pretinho, a sombra preta, e aplico dando batidinhas aqui no canto, ó. E dessa vez sem esfumar muito. Quero deixar bem escuro esse cantinho. Agora eu vou juntar as duas sombras. Não tenho nada no pincel, só vou dar uma esfumada aqui, ó, onde elas se juntam. A sombra está pronta. Agora eu vou passar uma camada de corretivo, pra não ficar nenhum resquício aqui embaixo. E dou o acabamento aqui no final. Quem tiver dificuldade de delimitar aqui o cantinho, é só pôr a fitinha, que eu já mostrei em outros tutoriais, tá, gente? Sempre olhar se os dois olhos estão bem iguais. Vou usar esse aqui de canetinha, toque de natureza. E vou fazer um delineado só pra dar acabamento, tá vendo? Eu nem puxei muito gatinho, nem nada. É só pra dar o acabamento mesmo. E vou fazer o delineado. E vou pôr um gatinho bem pequenininho, só pra ter um acabamentinho mesmo. E um toque final é esse puxadinho aqui no cantinho interno, que eu também vou fazer com o delineador líquido aqui de canetinha, tá? Delineado feito. Agora eu vou passar uma camada de rímel. Eu vou usar o rímel da Natura, a máscara de cílios da Natura. Vou passar uma camada em cima, bem generosa. E embaixo também. Agora eu vou colocar os cílios postiços e já vou. Os cílios postiços já estão colocados. Vou dar um zoom pra vocês verem bem. É um olho bem esfumadão, viu, gente? E agora, por último, eu vou passar o batom, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção. É esse daqui, ó, da Maybelline. 865. Eu tinha bastante tempo esse batom e eu nem lembrava, pra falar a verdade, tá? E agora, como essas cores pink estão voltando com tudo, eu acabei passando ele. E está aí nossa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu usei pra fazer a pele, tá, gente? Bom, primeiro passo, eu usei esse primer aqui da Colos, que eu tô usando em vários tutoriais. Eu tô apaixonada por ele, gostando muito, de verdade. Usei a base da Natura, a base líquida, tá bom? Usei o pó da Payot, pó compacto. Ele já é iluminador, ele é translúcido, tá? Dá um brilho lindo na pele. Usei o blush da Natura também. É o mosaico rosado, tá? Pra fazer a sobrancelha, eu usei esse lápis universal aqui da Colos, tá, gente? Eu adoro essa cor, ó. Combina com qualquer cor de sobrancelha. Ele é ótimo. Eu sempre uso lápis pra fazer a sobrancelha ou a sombra. Mas dessa vez foi com o lápis, tá? O que mais que falta? O rimo eu já mostrei pra vocês também da Natura. E é isso aí, minhas. Espero que vocês tenham gostado. Essa maquiagem eu tinha colocado lá no Instagram. Então quem não me segue ainda, comece a seguir, que eu sempre posto as novidades lá. E se vocês quiserem ver alguma maquiagem específica, é só me mandar. Que eu vou fazer com o maior prazer, tá? Beijinho, até o próximo.